Deu uma ligação com o cliente, com o fornecedor e você não quer atender ali no meio do pessoal, ou de repente o barulho, se está com muita gente. Então eles colocam esses casulos, chamado também de Office Pod, e você entra lá dentro, fecha a porta e ele é totalmente isolado. E hoje ele já está muito preparado para isso, para atender não só uma chamada telefônica, quanto fazer uma videoconferência. Então ele tem uma mesinha, você pode ir lá com o seu computador, plugar um USB, já tem toda a parte de áudio e vídeo, a mesa da altura é regulável, pode ficar de pé, pode ficar sentado.